Essa faculdade garante emprego pra dev, hein? O Calvo Tutoriais mandou aqui pra nós, ó. Salve! Mostra a faculdade SPTEC para os jovens de São Paulo que querem iniciar na área TEC. Eu me formei lá, me garantiram estágio e eu estou na mesma empresa. Então, legal, ele chama-se SPTEC. Nunca ouvi falar, vamos dar uma olhada aqui. SPTEC, né? Vamos ver essa faculdade. SPTEC. É o ideal que você tivesse. Até recentemente eu falei sobre isso numa live, né? Um problema que a gente tem no mundo aí do ensino é essa desconexão entre o que você aprende na faculdade, na escola e o que você usa no mercado, né? Normalmente é aquela coisa, você entra pra estudar lá novo, por quê? Porque você quer aprender a ganhar dinheiro sem fazer força, né? Você não entra na escola por outro motivo. Eu, pelo menos, não. Você sai daquela bosta lá, chamada escola básica, sem saber ganhar dinheiro e ainda achando que ganhar dinheiro é errado. Ou seja, não apenas não te ensinaram a cumprir seu objetivo, como ainda bagunçaram o seu mindset, né? E aí você precisa depois dos educadores financeiros, que é uma grande contribuição que eles têm aí pra nossa sociedade brasileira, é o fato de que eles nos ensinaram as coisas que, mano, ganhar dinheiro não só. Não apenas não é errado, como é o certo a se fazer. Significa que você tá sendo útil pra outras pessoas e contribuindo, né? Gerando riqueza, aquela história que ninguém tá perdendo, né? Mas se você compra uma coisa por 10 reais, significa pra você a coisa vale mais que 10 reais. Então a pessoa que tá vendendo os 10 reais vale mais que a coisa que ela vendeu. Então em toda troca voluntária, os dois lados saem mais ricos. Então, porra, era isso que eu devia aprender na escola, não aquelas bobagens que os caras ensinam, né? E na faculdade você tem esse problema também, né? Porque tem muita matéria lá que não serve pra nada, né? Se você for ver aí, você passa anos na escola estudando, depois anos na faculdade estudando, e quando você vai trabalhar, o que você tem que fazer? Estudar outras coisas ainda. Por quê? Porque aquelas coisas que você estudou não serve pra bosta nenhuma. Você descobre isso, né? É uma das grandes revoltas. Então essa união aí entre empresas e ensino, né? Eu falo, o mundo ideal, quem deveria ter faculdade seria empresas, mano. As empresas, ou então uma associação de empresas, né? Imagina a FEBABAN, por exemplo. Federação Brasileira dos Bancos. Ela tem uma universidade, essa universidade ensinar as pessoas as habilidades que são necessárias pra trabalhar no setor bancário. Pronto, é isso. Aí você entrava lá, você já tinha ali. Você sabia que você ia sair formado um profissional do ramo bancário. A Anfave, acho que é, né? A Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores. Tem uma universidade lá pra formar pessoas. Devia ser assim, né? E não essa coisa que a gente tem, que você vai lá, estuda um monte de bobagem, serve pra porra nenhuma aquilo lá, e você tem que estudar de novo, como se você não tivesse mais nada pra fazer da vida, né? Eu falo isso porque eu passei por esse processo. Acho que você que tá me assistindo aí também, né? A nossa vida foi estudar, depois trabalhar pra estudar, e depois estudar pra continuar trabalhando. Porra, mano, tem mais o que fazer da vida, né? Se a gente aprender só aquilo que é pra aprender, nossa, imagina quanto tempo a gente não economizaria, né? Pensando aqui nessa ótica de que o que mais me fez falta na vida foi o tal do tempo, né? Por isso que hoje o trabalho remoto me faz tão feliz, porque hoje é a primeira vez na minha vida, pelo menos desde os 16 anos que eu tenho tempo pra fazer coisas. Além de trabalhar, né? Porque estudar também é trabalhar, né? Se eu pensar que é absurdo, lá na Revolução Industrial, a jornada de trabalho era 14, 16 horas. Pega um jovem aí que tá estudando, trabalhando de dia e estudando de noite, ele vai até mais que isso. Sou presencial só do cara ir lá e voltar todo dia, mesmo que ele não estude, já é isso, né? Então é absurdo. Tudo que a gente puder otimizar esses modelos aí pra ficar mais direto ao ponto é bacana, né? Essa iniciativa aqui de você ter uma faculdade que vai te ajudar e eu acho bem interessante, sim. Porque você só estuda pra ter emprego, velho. Ninguém tá estudando porque gosta de saber aquelas bobagens lá que os caras ensinam. Aqui não serve pra nada. É melhor você assistir uma série, descascar seu BenTV, e jogar um videogame do que ficar aprendendo aquele monte de matéria chata lá, né? A gente só aprende pelo mesmo motivo que a gente trabalha, pra ganhar dinheiro, melhorar de vida com essa grana, né? Então eu achei legal essa iniciativa, né? Da SPTEC, inclusive, como eu também gosto da iniciativa online, né? Todo estudo online, ele é muito bacana, porque ele vem justamente pra fazer isso que o ensino formal devia fazer e não faz, né? Isso aqui é um exemplo, ó, inglês. Mano, hoje online aqui na Englishbase, você pode estudar inglês de graça, cara. Tem essa playlist aqui, você não precisa nem sair do YouTube aqui. Aulas de inglês voltadas pra programação. Então, quer dizer, lá na escola, não sei como é hoje em dia, diz você, é isso a experiência. Na minha época, mano, foram três longos anos de inglês no ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro, colegial. Pra não estudar o verbo to be. Pô, se fosse mais aproveitado aquilo, né? Porque esse é um outro problema também do sistema de ensino, até das próprias faculdades. Você pega uma matéria como o inglês. Porra, o inglês tinha que ser a matéria como o melhor professor, e o professor mais exigente, velho. Agora, às vezes, você tem o inglês, aquela matéria que parece educação física, assim, educação artística, matéria que o pessoal não liga. E é aquelas matérias que não servem pra muita coisa. Você tem um professor carrasco, tá ligado? Na faculdade é a mesma coisa. Você tinha um professor ruim de programação e um professor muito exigente pra te ensinar cálculo, sendo que você precisava saber mais programação do que cálculo, né? Então, no online aqui, você pode aprender no seu tempo sem sair da sua casa aí. Tem, inclusive, o plano grátis aqui da English Bay, né? Com a biblioteca de materiais aqui, o plano BOI, ó, você tem acesso gratuito. E também tem um plano pago, né? 49,87. Você, com o meu cupom JOVEMTRANQUILÃO, paga 44,88. E pode treinar várias e várias vezes o seu inglês na semana no grupo de conversação, tá ligado? Então, não perca tempo, mano. Vai lá ser aluno da English Bay. E vamos dar uma olhada aqui no que tem no site aqui, né? Da São Paulo Tech School. Essa ideia de você já ter a... Mano, isso aí é o ideal, cara. Imagina uma consultoria. Alô, alô, consultorias. Vamos abrir faculdades, mano. Abra uma faculdade que vai ser o quê? Você vai ensinar pros seus alunos ali, é claro, né? Você tem um problema no Brasil do MEC, dessas paradas? Tem. Tudo isso é um problema gigante. Porque o MEC vai definir qual que é as suas matérias que você tem que estudar. Isso é um absurdo, né? Os políticos lá que não fazem nada da vida ficam definindo o que você vai ter que estudar. Isso é um absurdo total. Imagina que a consultoria tem tantas vagas lá que ela precisa preencher. E ela tem um histórico daquilo. Ela sabe que nos últimos cinco anos tal, tal, tal framework, tal, tal, tal tecnologia é a que é necessária. Aí ela vai formar as pessoas. Isso pode ser até uma linha de negócio, né? A linha do ensino. Você abre ali uma instituição de ensino daquela consultoria e vai ensinar as pessoas naquilo ali e já vai entrar pra trabalhar. Vai entrar como estagiário e depois começar a trabalhar nos projetos que tem lá, né? Imagina, cara. É um negócio muito... Não sei como é que não tem gente fazendo isso ainda. Provavelmente deve ser proibido, né? Porque a gente tem um monte de ideias e soluções simples que podem resolver os problemas, mas elas são proibidas. Aí ninguém faz. Tá certo. Esse negócio de ter um... Aí o que você faz? Você cumpre a grade lá do MEC, você põe um professor lá de boa. Aquele professor... Tipo professor de educação física, né? Você nunca teve um professor de educação física assim? Imagina eu aqui. Eu, tranquilão, lá, sou seu professor de educação física. Eu tive um professor que era assim... Um abraço pra esse professor. Eu já não lembro o nome dele. Mas ele era um japonês. Ele era muito sossegado. E aí o que ele fazia, mano? Ele chegava lá, dava bola pra molecada e a gente ia jogar bola. Era isso. Era um recreio a aula de educação física, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Essas matérias que são formalidade aí faz aquele círculo de aprendizado ali. Faz um EAD lá. Dá 10 pra todo mundo. Passa todo mundo. E deixa professores bons pra ensinar as matérias realmente necessárias, né? Que pode ser até, vamos dizer assim, matérias extras, né? Naquele curso ali. E as pessoas vão fazer aquelas matérias. As outras, aprovação automática nas outras só pra ter o carimbinho lá do MEC. E aí você forma pessoas capacitadas pro trabalho que precisa ser feito, né? Aquele profissional que ele vai, cada hora que ele passa estudando, ele vai aproveitar aquela hora que ele tá estudando. Ele não vai... Assim, vai ser um conteúdo que ele vai ser útil pro dia a dia dele, pra ele poder ganhar grana, né? Porque esse é o maior problema que tem, mano. Você estuda um negócio que não é útil pra depois ter que estudar de novo um negócio que vai ser útil. como se você não tivesse mais nada pra fazer, né? Então, pô, muito legal essa ideia aí da São Paulo Tech School, né? Vamos ver o que que tem aqui pra gente dar uma olhada. Na SPTEC seu estágio é garantido, né? Pois trabalhar e estudar ao mesmo tempo faz parte do nosso modelo de ensino. Vamos tentar dar uma olhada nesse vídeo deles aqui pra gente ver o que que eles estão falando, né? Deixa eu colocar meu equipamento aqui, né? Vamos ver aqui. Nós somos a Faculdade Bandeirantes de Tecnologia, a Banditec, criada em 2008 pelo Colégio Bandeirantes. Isso é bem legal, né? Porque é uma faculdade relativamente nova, né? Quando você fala de tecnologia, novos tempos, às vezes a coisa muito tradicional é até ruim, né? Principalmente a faculdade que é muito acadêmica, né? Mano, se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, foge de qualquer faculdade acadêmica, velho. Porque lá os caras iam, esses dias eu vi um post lá que o cara faltava falar que ganhar dinheiro é errado, sabe? Tipo, aí você vai ficar infectado daquela mentalidade pra quê? A menos que seu objetivo seja esse, né? Agora, se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, você tem que ir numa faculdade mais voltada pro mercado mesmo. O colégio, com a sua tradição de educação, entendeu que tecnologia era algo que seria importante no futuro pra formação dos jovens. Pra mim, ele representa um projeto de transformação através da educação. A gente acredita que a gente pode, de fato, impactar a vida. Interessante, né? Uma coisa que me marcou muito na minha faculdade, na época que eu fazia, que tem relação com essa imagem aqui, né? Tudo bem que hoje, em pleno 2024, você tá presencial, eu acho isso meio esquisito, mas tudo bem, né? Vamos entender, vamos relevar esse fator aí. Mas, mano, os caras tão com computador, tá ligado? E na minha época, eu achava absurdo que eu tinha aula em caderninho. Diz a mim aí, você que tá estudando hoje, vocês ainda tem que usar caderno, velho, na faculdade de tecnologia, cara. Tinha que ser tudo no computador, bicho. O básico do básico era isso, né? Então, o ideal é ser remoto, você estudar em qualquer lugar aí, sossegado, sem ter que ir lá. Mas, se você vai lá, pelo menos tem que ser todas as aulas no computador, velho. Se tiver coisa no caderninho, cara, que isso, mano, ainda existe caderninho hoje em dia, será? No ensino normal, deve ter, porque o ensino normal é atrasado, é coisa lá de 1800, né? Escola, isso aí, coisa da época de Valvô Garoto, como se diz, né? Agora, uma faculdade de tecnologia tem que ser assim, tem que ser no computador, cara. Educação. A gente acredita que a gente pode, de fato, impactar a vida dos jovens, conduzindo eles do mundo acadêmico para o mundo real e oferecendo uma oportunidade. Caraca, mandou a pio, hein? Mundo acadêmico, mundo real. Curti essa imagem, é bem isso? De estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Em 2017, a gente percebeu que era necessário mudar alguma coisa. Oferecer apenas a formação técnica já não era suficiente. Era hora de nos reivindicarmos. Da jovens, a transição do mundo acadêmico para o mundo real era e é o novo papel de uma instituição de ensino superior. Era de uma experiência muito rica para o... O rapaz está acodando ali. Vamos ver no que ele está acodando? Vamos tentar ver aqui. Que linguagem será que é essa, hein? Eu não estou conseguindo identificar. Deixa eu ver se eu abri no YouTube aqui, se vai dar para... Colocar maior, mandando um abraço para a Love aí, que nos patrocina aqui no canal e também está patrocinando a gente com a AdSense. Valeu. Segurador aí para o seu carro é a Love, né? 70% dos carros no Brasil não têm seguro. Então, não dá essa bobeira não, velho. Você paga documento e não paga seguro para a chance do governo pegar seu carro. Eu acho que é menor do que a do bandido. O bandido tem mais chance. Então, deixa de fazer seguro não, hein? Então, vamos tentar ver aqui. Vamos tentar ver a linguagem. E o cara está programando ali, ó. Caralho. Vamos ver aqui, ó. Cara, não dá para ver, hein, mano? Eu acho que isso aqui... Uma coisa eu acho que não é. Eu acho que isso aqui não é Java. Porque se fosse Java... Se bem que tem umas anotações aqui que parecem ser Java. Deixa eu ver aqui. Se tem como aumentar a qualidade. Ah, está com qualidade. Ah, agora dá para ver, ó. Pô, cara, ele está programando em Spring, parece, hein? É, lá em Java. É em Java o cara está programando aqui. Java com Spring. Realmente é uma coisa de mercado, né? E olha que diferencial bacana. Ele está usando uma IDE para programar. Olha o código coloridinho aqui, ó. As pastinhas. Eu arriscaria dizer que isso aqui deve ser um Intelij. Eu acho que é Intelij. É o que parece aqui. Sim, sim. É um Intelij. Então, nota 10 para isso aqui. Porque além de você estar estudando na prática, né? Você está estudando um negócio prático ali. Você está usando ferramentas de mercado. Diz você aí que está estudando hoje em dia. Se hoje em dia ainda tem aqueles caras que quer que você programa no bloco de notas. Pelo amor de Deus. É como você querer ensinar o cara a parafusar com faca. Sendo que você deveria ensinar ele a parafusar com parafusadeira, né? Então, aqui mais um ponto que a gente vê nos detalhes aí, né? Desse material aqui. Está mostrando claramente, velho. Parece ser uma faculdade bacana, né? Se você está estudando já com a IDE, velho. É isso. É isso que tem que fazer. O negócio de escrever código em papel. Quase 2025 já, né? Então, é isso, mano. Curti. Já está preparando o menino aqui. Ele está programando em Spring, né? Eu lembro da minha época que você ficava fazendo uns sisteminhas lá de console. Pelo amor de Deus. Tudo bem que eu era velho em 2005. Mas naquela época isso já era uma coisa velha. A gente queria pelo menos uma interface, né? Então, aqui o cara está fazendo Spring. É uma API aqui já. Nada de ensinar aquele Java era das pedras lá, né? Aquele Java básico lá. Thread. Ninguém usa isso aí na prática. Você vai usar framework, né? Então, óbvio. Muito ponto, muito bom. Três pontos bons. Está usando o computador na aula. Está estudando com IDE e não na mão, escrevendo no bloco de notas. E está usando um framework já. Se você está estudando Java já com framework. Isso aí é o cenário ideal para você. Porque é bem próximo do que você usa no dia a dia. Muito rica para o jovem, né? De ele saber que ele pode, que ele pode mais. Que ele pode ser independente. Que ele pode ser autossuficiente. Que ele pode pagar a faculdade dele. A gente... Ali, ó. O pessoal está... Veja que interessante aqui a sala de aula. Isso aqui é muito bacana. Tem um ar-condicionado na sala de aula. Está certo? Isso aqui é uma coisa que... Você sabe que quando está calor, o seu cérebro funciona mais lento, né? Você já ouviu essa história aí? Tem essa história. Dizem que, inclusive, países mais quentes são menos desenvolvidos por causa disso. Porque o cérebro fica mais lento. Então, você ter um ar-condicionado na hora de estudar vai te ajudar muito. Aqui a galera aqui com os computadores. O professor na lousinha bacana aqui, ó. O que ele está falando aqui? De sprint. Olha que legal, hein? Sprint já tem a ver com o que a gente faz no mercado também, com o Scrum, né? A gente desenvolve em sprints e tal. Então, BPNN, eu já ouvi falar. Não sei o que é. Está falando de user stories. Pô, legal. Mas, assim, né? A única crítica que fica aqui é o fato de ser presencial, né? Eu acho que não precisava ser presencial. Mas já que vai ser presencial, que seja assim. Cada um no seu computador com arzinho condicionado e show de bola, né? A gente ajuda nessa identificação de sonhos e de objetivos, né? A gente vai apoiando nessa construção. E a gente incentiva o aluno a continuar. O aluno não... É, isso é importante, hein, galera? Apesar que com a estrutura que eles têm aqui, aula em computador, matérias práticas, frameworks, os caras não vão desistir. O pessoal desiste de faculdade de computação porque você chega lá, você vai pra lá porque você gosta de mexer no computador. Você chega lá, os caras querem que você fica fazendo conta no caderninho, cara. Porra, se fuder, né? É o que eu falo. Se eu fosse montar a faculdade, a primeira matéria ia ser tudo prática já. Deixa as últimas lá, essas matérias aí. Primeiro ia pôr os professores lá com aprovação automática. Ensina só, só passa o slide e dá 10 pra todo mundo. Faz, sabe aquele círculo de aprendizado? Já era, só pra cumprir a informalidade do MEC. As matérias úteis mesmo eu colocaria assim, no laboratório, tudo certinho. Desiste. Ele percebe que ele vai crescendo nesse caminho. E ele consegue enxergar que ele tá na trilha certa. Quando eu trago as empresas pra dentro... Olha lá, vamos ver o que que tá programando aqui. Ó, você vê aqui que tem o código de barras, né? Então esse computador provavelmente é da própria faculdade, né? Que eles devem fornecer, eu acho. E aqui... É, ó, é Java. É Java, tá fazendo um controle em Java. Embora a resolução não esteja muito boa, dá pra gente identificar aqui, ó. E também tá na Intelidia. Mesmo com... Cara, show, mano. 100% prática. E essas empresas empregam esses jovens. E eles estão, durante a sua faculdade, aplicando aquilo que eles estão aprendendo. E trazendo de volta pros professores, eles conseguem perceber um real uso daquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. Então a gente desenvolve projetos, ensina tecnologia, exatamente daquilo que o mercado de trabalho está pedindo. Essa é a nossa história. Exatamente, é isso que a gente tá vendo aqui, ó. Falando como um cara de mercado aí. O que eu tô vendo do Java, pelo menos, é isso aí. É o que o pessoal usa no mercado, véi. Show de bola. Tá de parabéns. O negócio é ficar ensinando C, C++, Assemble. Não, véi. É Java e uns frameworks aí de front, os negócios mobile. É isso que tem que ensinar, que é o que a gente usa. A gente quer trabalhar, véi. A gente não quer ser acadêmico, tá ligado? A história aqui começa com 40 alunos. Começa com 4 empresas. E depois de 4 anos, podemos falar que somos em mil alunos. Nós somos em mais de 40 empresas. E tá na hora de comemorar e de marcar essa nova fase da faculdade. Sabem quem você é. Então, assim, eles sabem o aluno. Não é o número, é o aluno. Eu posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque hoje eu me sinto muito imersa dentro desse mercado, né? E eu me sinto muito preparada também. Nós somos referência no ensino superior em tecnologia, referência para alunos, referência para famílias, referência para empresas. Há muito trabalho pela frente, mas queremos consolidar essa nova fase com mais uma mudança. A mudança da nossa marca. Temos bastante orgulho de termos nascido o Banditec. Nós temos bastante orgulho de sermos filhos do Colégio Bandeirantes. Mas é hora de mudar. São Paulo é a cidade mais global e conectada da América Latina. Juntar São Paulo com a nossa marca significa potencializar a revolução que a gente está fazendo no ensino superior. São Paulo significa movimento, São Paulo significa diversidade, São Paulo significa trânsito, trabalho. São Paulo é a nossa casa. São Paulo é onde começamos a revolução do ensino superior no Brasil. Banditec, agora é São Paulo Tec School. A revolução do ensino superior. Muito bom. Aqui, pelo que a gente viu aí, parece ser legal. Vamos tentar dar uma olhada aqui, como é que se tem currículo, o que que tem aqui, né? Mas essa ideia de ter essa integração aí com as faculdades, ó. Ó, tá aqui até, ó. Sistemas da Informação, Ciência da Computação. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Não tem o preço, né? Vamos ver aqui. Análise de desenvolvimento de sistemas. Esse aqui sim, ó. Dois anos e meio, né? Estágio a partir do segundo semestre. Olha que interessante aqui, ó. Nessas duas, ó. Estágio a partir do segundo ano. Então você tem que ter mais ali, né? Mais paciência. Agora aqui não. Aqui é a partir do segundo semestre. Você for formação em programador full stack, né? É isso. É o curso que eu faria. Se eu estivesse começando hoje, eu faria análise de desenvolvimento de sistemas, que é mais rápido ali, mais na cara do Google, né? Sistemas da Informação também tem. Ué, tem duas vezes Sistemas da Informação? Ô, tem duas vezes aí o mesmo curso, hein, galera? Arruma isso aí. Então, análise de desenvolvimento de sistemas é o curso que eu faria, né? Aqui tem a parceria das empresas. Essa Deloitte, a gente acha que é a empresa de vaso sanitário, mas não é não. Eles fazem outras paradas. Fazem coisas de tecnologia. Destacha, Digital Work, Accenture é uma consultoria. Stefanini, consultoria. Target, enfim. Minsight é consultoria. Motorola, todo mundo sabe o que é, né? Enfim, tem as parcerias aqui, né? Legal, mano, bem legal. Agora, o único problema que eu vejo aí é esse ponto. Será que é tudo presencial lá? Aí é difícil, né? Mas fora isso, Avenida Paulista também é ruim, né? É uma região que tem muito trânsito, mas se você vai de metrô, mas puta merda, né? É difícil, né? É difícil essa parte, né? Mas o que mais tem aqui? Quanto será que custa, hein? Acho que aqui não tem o preço, né? Não tem, mas você pode mandar um WhatsApp lá e ver. Cara, legal. Pelo que eu vi aqui, parece ser bem interessante a faculdade, sim, né? Agora não dá pra gente saber o preço, né? Quanto será que custa a mensalidade aí? Não vale, não tem aqui, né? É, não tem, galera. Infelizmente não tem o preço, né? Isso é um grande problema. As coisas, pelo menos, eu não achei o preço. Mas interessante essa ideia aí. Valeu o nosso amigo aqui. Calvo Tutoriais. Mandou pra nós aí o Calvo. Valeu aí por essa informação dessa faculdade, né? Fica, avisa pra ajudar aí a galera. Que é bom um negócio mais prático assim mesmo, né? Um problema pra mim aí é o fato de parecer não ser EAD, né? Tinha que ser tudo EAD, aí sim. Temos aqui o trabalhar no exterior.com.br pra você montar o seu currículo aí de uma maneira otimizada, né? Pra conseguir acessar essas vagas lá no exterior. Porque o ponto de partida é esse. Você vai estudar, vai arrumar um emprego, depois você vai arrumar um bom emprego, que é o emprego na gringa, né? Esse tá na trilha aí de todo mundo. Você tem ali também aquela escadinha, né? Do presencial, Deus do Pai, Deus do Pai, Deus do Pai, isso aí. Você tem o híbrido, você tem o remoto. E aí o supra-sumo de tudo é o remoto para o exterior, né? Então trabalhar no exterior.com.br te ajuda nisso. Temos aqui o entrevista em inglês.com.br também pra você estudar aí, pra se preparar pras entrevistas e obter um feedback personalizado, né? Sobre o seu desempenho. Então corre lá, mano. Vai estudar porque é aquilo. O momento agora não é o melhor que tem, né? A gente tá vivendo crise. Mas o Brasil, vou contar pra vocês, o Brasil tá sempre em crise. Essa que é a realidade. Então não tem muito o que a gente fazer, né? Se você começar a estudar agora, até você tá no jeito mesmo, é uns dois anos, né? Ele fala aqui que no segundo semestre, análise, desenvolvimento de sistema, você já tem acesso no... No estágio, ó. Bolsa de estudo e estágio remunerado garantidos. No primeiro semestre, você se dedica integralmente para os estudos. A faculdade garante uma bolsa de 100%. No segundo semestre em diante, você já está estagiando em alguma das melhores empresas do Brasil com o valor de bolsa estágio alinhado com o valor da mensalidade que você paga. Então, eu não sei como é que funciona isso aqui, né? Mas é isso, mano. Ah, aqui tem os valores, ó. Sua jornada, dois anos e meio de curso. No primeiro, aqui você estuda que nós garantimos sua bolsa. Bolsa 100% de desconto, mensalidade zero reais. Depois, no segundo semestre, bolsa de estágio de 1.800 a 2.200 e você tem desconto de 33%. Sua mensalidade fica 1.650. Quanto será que é, hein? A mensalidade fechada. Temos que fazer uma conta aqui. Vamos ver se ainda lembra essa conta. Eu acho que é uma regra de três, né? Então, é 1.650, é 30%. Então, quanto que é o valor 100%, né? Então, 30% isso aqui vem pra baixo. Nossa, a conta é muito difícil. Eu acho que vai dar mais ou menos uns dois contos, velho. Mais ou menos uns dois contos de mensalidade. É isso? 30% de desconto? É, mais ou menos uns dois contos aí, velho. Pode ser mais, pode ser menos. Domingo, uma hora dessa, dá pra fazer essa conta aqui, dá. Ah, mas eu tô com preguiça, tá ligado? Então, bolsa de 1.800 a 2.200 e a mensalidade fica 1.650. Assim, barato, barato, não é, né? É caro. É caro pra caralho. Mas, pela estrutura que tem, né? Ah, eu achei caro, pra falar a verdade. Eu não teria condição de pagar isso aqui, não. Se eu não trabalhasse, né? Mas, enfim. Ter a garantia do estágio é muito legal, né? São Paulo Tech School, grade curricular. Vamos ver aqui no primeiro semestre. Das 10 às 16. Então, são seis horas de aula. Algoritmo, banco de dados, arquitetura computacional e tecnologia da informação. Caramba, não tem nenhuma matéria aqui de programação, só algoritmo? É, eu acho que arquitetura computacional, não sei se é muito útil. Eu não sei também como eles ensinam lá, né? Mas, pra gente que é programador, não usa muito. Segundo semestre, linguagem de programação, análise de sistemas. Sistemas operacionais também, pelo que eu lembro, não é uma matéria muito útil. Pro nosso trabalho aí, né? Mas só três matérias, velho. Que beleza, hein? Bem focado. Eu lembro que eu tinha dez matérias por semestre. Era muita coisa. Oito matérias era inútil. Duas que prestavam pra alguma coisa. A partir do segundo semestre é das dezesseis e trinta às vinte e um e trinta. É um horário legal, né? Das quatro às nove vai dar cinco horas. Caralho, é tempo, hein? Você fica seis horas estudando, mais cinco horas. É, seis horas no trabalho, mais cinco horas na faculdade, cara. A jornada de seis mais cinco, onze. Mais o seu deslocamento. É número, infelizmente, da revolução industrial. Se você puder fazer online é melhor, né? Porque se você pensar que você tem que se deslocar e tal, né? Terceiro semestre. Estrutura de dados. Bacana. E armazenamento. Programação web. Muito bom. Engenharia de software. Esse aqui é o melhor semestre até agora. Porque esse aqui é tudo coisa prática. Sistemas operacionais e arquitetura computacional. Eu acho que não é muito útil o programador aí. Na minha vivência, né? Pelo menos. Não sei o que eles ensinam lá. Ó, o quarto semestre. Programação de apps. Computação e sistemas distribuídos em nuvem. Caralho, show, hein, mano? Aquilo que eu falo, velho. Ô, pessoal da SPTEC. Tira essas matérias aqui. Arquitetura computacional. Sistemas operacionais. Joga elas lá pro final. E puxa as outras mais legais pro começo. Que aí a galera já vai ficar feliz, né? Ué, cadê? Ô, caralho. Segundo, terceiro, quarto. É só quatro semestres o negócio? Ah, tem duas matérias. Parece que tem sempre. Pesquisa, inovação e desenvolvimento socioemocional. Essas duas também acho que não serve pra muita coisa, não. Caralho, tem todo semestre isso aí. Aí aqui. Quarto semestre. É. Vai gozado, né? Agora, ah, entendi. Aqui tem o quinto semestre. Mudou a grade, é isso? Caralho, vou ter que ler de novo. Então, algoritmo, banco de dados, arquitetura computacional ainda tá lá. Tecnologia da informação, introdução a sistemas operacionais também não é. Eu, assim, na minha opinião, deve não, não é tão útil essas duas. Mas também não é uma coisa inútil, tipo, não é cálculo, tá ligado? Que é uma matéria que serve pra porra nenhuma. Linguagem de programação, análise de sistemas, sistemas operacionais em nuvem. Então, esse segundo semestre aqui tá show. Ele tá bem melhor. Terceiro semestre. Engenharia de software, programação web front-end, programação web back-end, pesquisa e inovação, projeto de extensão. Ah, tá, é um projeto que você faz. É, interessante. Quarto semestre. Computação e sistemas distribuídos em nuvem, nas técnicas avançadas, programação back-end e mais um projetinho de pesquisa. Projeto é ruim, né, mano? Porque pensa, já vai estar seis horas no estágio, cinco horas na faculdade, ainda tem que fazer isso aí no final de semana, cara. É muito cansativo. Faculdade não tinha que ter trabalho pra casa, não. Tinha que ser só ali naqueles horários, entendeu? Quinto semestre. Programação de aplicativo. IA. Caralho, tem IA. Muito show. E análise de dados. Eu só não sei se tem isso aqui também. Pesquisa e inovação. Desenvolvimento socioemocional, cara. Dois anos. Desenvolvimento socioemocional parece ser uma matéria, assim, daquelas matérias que... Eu não sei, né? Eu não sei o que é ensinado lá. Não tive essa matéria, mas... Mas tá bom, mano. Eu diria que o curso é 80% bom. Tem umas matériazinhas aqui que você pode não puxar se der, né? Eu não puxaria essas aqui, ó. Essas aqui... Essa aqui que é pra ficar fazendo trabalho, não puxaria também. Iria só naquelas que é pra aprender e já era, né? Mas veja que eles tiraram aqui algumas matérias meio ruins, né? Muito bom, cara. Curti. Tá de parabéns aí. Recomendo pra vocês aqui, ó. Achei legal. Achei interessante. Se você aí for aluno lá e quiser deixar seu comentário aí, deixa também, né? Uma iniciativa muito boa. Claro que tem uns pontos ali que eu não concordo, mas quem sou eu, véi? Eu sou só um doido que fica falando na internet, tá ligado? É apenas a minha opinião aí, de palpiteiro. Basicamente é isso. Ah, e pra você que tá aí, chegou... Vamos ver o que a galera tá falando na live aqui, vai. Cyberpunk, diploma é só um papel, né? É só forçar um cara realmente saber o que é pedido e tá tudo certo. É, exatamente. Inclusive, na nossa área de tecnologia, ela tem uma peculiaridade, tá? É mais fácil você conseguir diploma, aliás, emprego antes de ter o diploma, enquanto você ainda tá estudando, né? Na faculdade como estágio, do que você ter o diploma e depois ir trabalhar assim, sem ter experiência, sabe? Então, na nossa área é o contrário. Não teria utilidade nenhuma você comprar um diploma. Agora, você comprar um certificado de que você tá estudando, isso aí valeria a pena. Porque aí você pode acessar o mercado como estagiário, tá ligado? Claro que você precisa ter o conhecimento, né? Eu tô falando aqui só do papel, do carimbo ali, da formalização, né? Vamos pegar aqui, ó. Tem uns comentários aqui. A gente vai puxar. Já vou responder seu comentário na sequência aí. O nosso querido Yuri Soares que mandou. Mande você também aí o seu superchat pra nós, né? O Giuseppe também mandou aqui. A gente vai falar também sobre esse tema na sequência aí. Valeu. Deixa eu ver se não tô perdendo nenhum superchat aí. Sim, o Yuri. Nós vamos responder o seu aqui na sequência, né? Isso aí, mano. A última vez que o Felipe Cruz pagou a multa foi em 2021, 22, né? Pagou pelo app do banco a multa pra não ir votar. O Otávio Bittencourt. Alguém aí sabe se pode pagar a multa para sempre? Eu acho que sim, mano. O governo quer arrecadar, bicho. Pô, você prefere que você dá 3 reais do que você dá seu voto lá. Pra você, pelo menos, você não precisa ir lá. Então, mais ou menos, é isso, velho. Ó, o Garrão falando que 3,51 pra ele tá de graça. Que ele pagaria 30 reais até ir lá votar. Então, maravilha, mano. É isso. Pra você que tá vendo pelo corte, vou deixar o card aqui embaixo da playlist Programando Deitado e Ao Vivo pra você acompanhar aí esse conteúdo de live codes, né? Deitado e Ao Vivo. É um clássico aqui já do canal, né? E é isso. E é isso.